Bom dia, boa tarde e boa noite. Separei para vocês seis atividades online bem interessantes em que eu abri no celular e vi um pouquinho de cada uma delas para a gente ter uma ideia, para que vocês escolham aí uma ou mais de uma para se divertirem durante esses dias. Então, bora lá! A primeira ideia é explorar os museus através do site do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Os museus online nos dão a possibilidade de passear e conhecer formas de arte e cultura à distância. Nesse link, você consegue explorar museus associados ao Instituto Brasileiro de Museus, o que é muito legal, porque dá para fazer visitas virtuais pelos espaços e acessar obras artísticas da cultura brasileira. A dica número dois é de criar jogos de tabuleiro com objetos do cotidiano. Então, selecionei aqui esse site, que é o Grimmy. Vocês podem observar que ele tem um pouquinho de propaganda, mas ele é muito legal, porque tem diversas dicas, tanto de jogos para jogar, como de jogos para construir em casa. E tem vídeo, tem tudo explicando direitinho. A terceira ideia de hoje é o site livrosdigitais.org. Lá você consegue virar um escritor famoso, imagina só, criando seu livro digital. Você consegue acessar o site através de uma conta gratuita que você precisa criar, e você consegue fazer a capa, consegue criar o conteúdo do livro usando as imagens sugeridas pelo próprio site ou fotos do seu celular, figurinhas, memes. A nossa quarta ideia é o Festival Internacional de Cinema Infantil, que acontece há 18 anos e reúne diversos filmes legais para a criançada. Em 2020, a programação foi toda online e, apesar de o festival ter acabado em novembro, várias obras ficam disponíveis gratuitamente. A nossa quinta ideia é um passeio pelo mundo através das rádios locais. O que será que um jovem ou uma jovem como você está ouvindo na rádio agora na Nigéria? E na China? Na França, na Índia, na Rússia, onde você quiser descobrir, é só clicar no pontinho do mapa que você vai ouvir o que está tocando nas rádios de lá e tentar descobrir se é uma música, se é uma programação diferente e até descobrir um pouco mais sobre a cultura local. A nossa última ideia de hoje é viajar com músicas, cores e animações pelo mundo. E aqui tem uma seleção com vários materiais, vários vídeos para vocês, que é só clicar no título que está vermelho, né? E aí a gente consegue acessar cada um deles e eu vou abrir alguns aqui para vocês verem. Eu espero que vocês tenham gostado dessas seis dicas para se divertir no feriado com bastante aprendizado. e bom feriado para todo mundo, fiquem em casa, cuidem-se!